Fala galera, beleza? Aqui é o Eric. Ah, pera um pouquinho, o vídeo já vai começar. Eu só dei uma passadinha aqui no início pra convidar vocês a me seguirem lá na StreamCraft, galera. Assim, eu estou fazendo lives, mano, lá de segunda a sexta-feira, bonitinho, às 19h. E eu queria estar convidando todos vocês pra estar me seguindo lá, beleza, galera? Meu nick lá, galera, é só você procurar meu nick, mano. É meu nick, meu user, meu id. Meu nick, galera, lá é Eric Gamer, beleza? Tá aparecendo aí na tela, é só você procurar lá, bonitinho, e você já vai estar me seguindo, beleza? É só criar uma conta lá e você vai estar me seguindo. Tem aplicativo tanto pra Android quanto pra iOS, então é muito fácil. Você pode assistir deitadinho na sua cama, no seu sofá, ou se preferir, quiser vir jogar com a gente pelo computador também. Lá eu faço lives de Minecraft, estou afim de começar a fazer lives de outros jogos. Então, está todo mundo convidado, beleza? Agora, não esqueçam de ficar até o final do vídeo e deixar o like, beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Fiquem com o vídeo. Fala, galera. Ligado aqui no Caçadores de Lenda. Hoje, galera, nós temos uma lenda muito da hora. Vocês vão ver que eu já estou aqui no meio da floresta, mano, e sozinho de novo. Por quê? Por quê? Não vou nem comentar, vocês já viram outro Caçadores de Lenda, então vocês sabem. Galera, nesse Caçadores de Lenda, galera, nós vamos investigar uma lenda muito top, mano. Que é a lenda do vampiro da floresta, galera. Sim, dizem boatos por aqui, galera, que existe um vampiro nessa floresta. Que tem até tumba com caixão e não sei o quê. Dizem que fica nos arredores dessas montanhas por aqui. Uma entrada fechada com madeira que fizeram. E, pelo que eu vi, dizem que há a existência de um vampiro mesmo. Então, a gente, como o nosso trabalho como Caçadores de Lenda, é vir aqui e investigar. Para ver se essa lenda realmente é verdade. Então, vamos lá, galera, dar aquela volta na montanha. Bom, presumir que não tenha nada. Bom, vamos analisar para ver se a lenda... Ai, meu Deus! Ai, caramba! Errei. Se ela é verdade ou não, né, galera? Deixa eu ver. Bom, no primeiro momento, é uma floresta normal. Tranquilamente normal. Sem movimento. E do mal e fantasmagórico, como qualquer outra floresta de noite. Eu estou aqui com a Airsoft. Eu estou aqui também com o meu tacão de beijo de madeira. Porque se aparecer um vampiro, rapaz... Não vai ser nada legal. Bom, a princípio não tem nada perto dessas montanhas aqui. Dizem que ficava em volta desse morro aqui, perto desse morro. Alguma entrada fechada com madeira. Tipo, aquela ali. Bom, realmente o lance... Mas ela está fechada com terra. Bom, realmente a entrada é fechada com madeira. E... Bom... Como nós somos caçadores de lenda e temos que investigar essa lenda... Vamos lá, né? Eu vou deixar aqui do lado. Depois eu coloco. Será? Mas aqui só tem terra. Olha isso. Só tem terra aqui. Não tem nada. É uma parede. É uma montanha. Estranho. Não sei. Eu consigo ouvir como se tivesse um... Tem alguma coisa. Tem uma corrente de ar aqui atrás. Galera, eu acho que... Bom, ou os moradores aqui da vizinhança estão ficando malucos. Tem um bicho me olhando. Bom, realmente existe uma caverna fechada com madeira. Bom, mas pode ser qualquer lugar que seja uma mina, um negócio de mineração antigo. Porque geralmente nesses lugares tem esses negócios, né? Mas não tem dois caixões. Calma, Eric. Calma. Só são corpos pendurados nas paredes. E dois caixões. Ai, tá trancado. Caraca. Bom, realmente essa tal tumba que eles diziam existe. E os caixões também. Mas esse lugar parece... Ah, abandonado. Não, acho que não tem nada, não. Ai, caraca. Bom, realmente eu acho que... É uma tumba tudo, bonita e tal. Mas, presumidamente, não tem nada aqui. Tipo... É estranho ter dois caixões? É. Significa o quê? Que essa lenda do vampiro não é tão mentira como diziam. Ela é verdade. Porém... Parece que tá abandonado. Falta saber de quem que são esses dois caixões. Essa história tá muito estranha. Bom, galera. Realmente, o lance da tumba e dos caixões é verdade. Agora, a parte da lenda que dizia que existia um vampiro, já não é tanta verdade assim. Pois bem, galera. Realmente, a lenda não é totalmente verdade, né? Ela é simplesmente a parte da tumba e dos caixões. Mas, sei lá. Algum povo antigo deve ter enterrado alguém aqui e sei lá o quê. Mas, presumamos que essa lenda não é totalmente verdade. Então, vamos... Eu tive a impressão de ter visto alguém ali fora. Quem ousa estar na minha tumba? É... Não, tô ficando louco. Eu não estou ouvindo isso. Tem alguém andando ali fora. Galera, vocês estão vendo isso? É, é, é... Quem que tá aí fora? Só pra souber. Quem que tá... Ai, meu pai. Saia agora da minha tumba! Ele não é muito amistoso. Calma, eu só vim investigar se... Essa história sobre... Pera. É só tumba. Ô, fala comigo! Eu tô armado. Eu tô muito armado. Eu tô armado. Galera, eu preciso sair daqui, mano. Essa lenda do vampiro é verdade? Não é possível. Não, isso desafia... Bom, se bem que a lenda do lobisomem também era verdade, então... Ai, caraca. Mano... Ai, meu pai do céu. O que que eu faço? Bom, galera, eu não sei o que eu faço, mas... Ai, meu Deus! Tá. Eu preciso sair correndo daqui. Eu não posso corrigir. O que eu vou fazer? Eu vou sair correndo. Eu vou bater nele e vou... Vazar. 3, 2, 1 e... Ah! Sai! Sai! Caraca! Ah, meu pai! Que isso, mano? A lenda do vampiro é verdade! Esse cara tá me seguindo! Ai, meu pai do céu. Corre, Eric! Corre! Mano! Beleza! Ah! Ah! Tá! Mano, eu preciso voltar pro carro rápido. Preciso ir embora daqui. Ai, caraca, mano! É realmente verdade! Eu não posso acreditar! Mano! A lenda do vampiro, ela é verdade! Verdade?